Ai, 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 meu Deus do céu, ai, 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 meu Deus do céu Eu pensei que era santinha, era garota de aluguel Ei, fala tudo aí, Gasparzinho, bota no forrazão, no nosso, no nosso O meu suporto, é pra tocar no paredão Ontem eu tava na balada, no meio da curtição Avistei uma novinha que chamou minha atenção Chamei ela pra sair, na melhor da intenção Ela me perguntou Ei, é no pix ou no cartão? Ai, 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 meu Deus do céu, ai, 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 meu Deus do céu Eu pensei que era santinha, era garota de aluguel Ai, 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 meu Deus do céu, ai, 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 meu Deus do céu Eu pensei que era santinha, era garota de aluguel Não entra não, sem a profissão do profissional Onde eu tava na balada No meio da curtição Avistei um anorminha Que chamou minha atenção Chamei ela pra sair Na melhor da intenção Ela me perguntou Ei, é no pix ou no cartão? Ai, 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 meu Deus do céu Ai, 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 meu Deus Eu pensei que era santo E era garota de aluguel Ai, 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 meu Deus do céu Ai, 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 meu Deus do céu Eu pensei que era santo E era garota de aluguel Ai, 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 meu Deus do céu Ai, 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 meu Deus do céu Eu pensei que era santo E era garota de aluguel Ai, 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 meu Deus do céu Ai, 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 meu Deus do céu Eu pensei que era a Sante Era a garota de aluguel Pou, 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 estourou e acenou Não entra não, sem aproveitar o profil não Eu sou o Pablo Emilio Escobar Gaviria Ela é mafiosa E ela é mafiosa, ela é mafiosa Roxinho de bebê e uma sentada cabulosa Ela é mafiosa, ela é mafiosa A cada dez que ilude onze quando ela rebola Eu não quero namorar, por quê? Tem muita gente namorando, indo sozinho pro relê Não quer se envolver, por quê? No romantismo africadinha com ela é só prazer Ela é gostosa e sabe disso Tem quem ela arqueza na mão Apaixonou é prejuízo Ela é sentada sem coração E ela é mafiosa, ela é mafiosa Roxinho de bebê e uma sentada cabulosa Ela é mafiosa, ela é mafiosa A cada dez que ilude onze quando ela rebola Ela é mafiosa, ela é mafiosa Roxinho de bebê e uma sentada Ela é mafiosa, ela é mafiosa A cada dez que ilude onze quando ela rebola Não quer namorar, por quê? Eita! Ela vê gente namorando, indo sozinho pro relê Não quer se envolver, por quê? No romantismo africadinha com ela é só prazer Ela é gostosa e sabe disso Tem quem ela arqueza na mão Apaixonou é prejuízo Ela sentada sem coração Ela é mafiosa, ela é mafiosa Roxinho de bebê e uma sentada cabulosa Ela é mafiosa, ela é mafiosa A cada dez que ilude onze quando ela rebola Ela é mafiosa, ela é mafiosa Roxinho de bebê, puta que pariu Ela é mafiosa, ela é mafiosa A cada dez que ilude onze quando ela rebola O erro do livro Marlon Porzes, Davi Piscina Show Arnaldo Prata e Breno Prado, sucatão Prata Eita! O Palão de Transporte, o Santana e o Pará Lucas Sali, Efe, Zé Show Breno Gavisco Onde Central, Beto e Israel Onde o outro livro Eita! Renan Almeida, Larvica Almeida Manoel Soura! Noni, Soni, Trairi Tô cheio de balinha, pronto para cachorrada Com o Vape na mão, já tá fazendo fumaça Aqui, aqui tá de marola, eu vou fazer zoada Ligar o paredão pra ela jogar raba Tô cheio de balinha, pronto para cachorrada Com o Vape na mão, já tá fazendo fumaça Aqui, aqui tá de marola, eu vou fazer zoada Ligar o paredão pra ela jogar raba Vou jogar o meu bumbum na frente do seu paredão Vou jogar o meu bumbum na frente do seu paredão Vou descendo, descendo, descendo até o chão Eu vou descendo, descendo, descendo até o chão As cachorras, safadinhas, jogando o bumbum no chão A balada virou rei, rebuada dessa zorra Liguei meu paredão, já virou febre nessa porra Low de CDs, Jardim de Z Parejinha, safadinha Rádio CD, R-D-7 CDs, A-S Divulgações Olha, tô cheio de balinha, pronto para a cachorrada Com o bebê na mão, ela tá fazendo fumaça Aqui, aqui, a de marola, eu vou fazer zoada Liguei o paredão pra ela jogar Olha, tô cheio de balinha, pronto pra fazer zoada Aqui, a de marola, eu vou fazer zoada Liguei o paredão pra ela jogar Eu vou jogar o meu bumbum na frente do seu paredão Eu vou jogar o meu bumbum na frente do seu paredão Eu vou descendo, descendo, descendo até o chão Eu vou descendo, descendo, descendo até o chão As cachorras, safadinhas, jogando o bumbum no chão A balada virou rei, rebuada dessa zorra Liguei meu paredão, já virou febre nessa porra Júnior Mix, cachorrão, Renato Mix, Thiago Mix Toca no gol do Larim, Diego CD, Floral, Black CD Golf vingarista, calvinhal do CT Maredão do Galinha Balho sem noção, Felipe Stett, Calaçulina, Lalo, Matossofi Mola e porte, Javi Piscinas Ander São Paulo A voz de qualidade E tem cabal essa noite Vai, vai, vai Tem cabal essa noite E tem cabal essa noite Tem cabal essa noite E o Deus faz eu me aceitar em casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber E meus amigos já estão na balada Eita, vou partir Vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor Nunca se importou E a partir de hoje O nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou me ter um louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou curtir de cá E o quê? Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todo Meu camarão E tem cabal essa noite E essa noite E tem cabal essa noite Eita E tem cabal essa noite E tem cabal essa noite Se liga só Tem cabal essa noite Mas essa noite Tem cabal essa noite E o quê? Tem cabal essa noite Tem cabal essa noite O céu da gato preta show SW4 do Delvão do céu Você não dá valor Nunca se importou A partir de hoje O nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou me ter um louco Se liga Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou curtir de cá E agora eu tô solteiro E vou gritar pra todo Eita E tem cabal essa noite Tem cabal essa noite Tem cabal essa noite E essa noite Tem cabal essa noite Prepara o swing E essa noite, tem cabra essa noite Tem cabra essa noite Tem cabra essa noite Maracas, bateria Equipe de nação Batirica e moral, Bruno Macedo Volcou, Ronaldo Nobre, que contou Carreta de ouro de São Paulo Leonil do Dito Ferraz E o Fim da Tia, Tocadão Romário do Clarendão, Bruno CD de Samba Jogesson de São Paulo Semelho em Barra Maspa E eu não sou o exemplo pra ninguém Sem esperar o quê? Sem esperar o quê? Como é que eu vou ser o príncipe encantado? No conto de fadas que eu fui fazer Então vem me dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Para a Jameli E como é que eu vou ser o príncipe encantado? No conto de fadas que eu fui fazer Eita, então vem me dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Renato Mix Ei, Cacumelão Paranã do Galinha, Bora Martins Celta, Gato, Preto Marcelo do Paranã do Sul, Filição, Paulo O Gabriel C.D. de Custódia Rafael Tardéia do Supeto de João Pessoa Equipe Júnior, Sandys de Joga Rodrigo Senato Anderson Porto Paredão do Paulista Bora Raiândio Então leva aí Ele se fala mal de mim Apare os amigos meus Fala mal de mim Apare os amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Na sala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Na sala a verdade que até hoje tu me dá Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, faz daquele jeitão Fala que não me ama mais e larga não É desse beijinho na E tira minha roupa Faz bem gostosinho e dá aquele jeitão Fala que não me ama mais e larga não O nome dele é Tiago Fihão de Juninho Mixu Cachorrão Carreta de ouro de São Paulo, caminhão tenebroso O palha eu vou rozeiro e o palha eu vou rozeiro Ele se fala mal de mim Apare os amigos meus Fala mal de mim Apare os amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Na sala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Na sala a verdade que até hoje tu me dá Beijinho na boca Puxa meu cabelo e tira minha roupa Faz bem gostosinho, faz daquele jeitão Fala que não me ama mais e larga não Beijinho na boca Puxa meu cabelo e tira minha roupa Faz bem gostosinho, faz daquele jeitão Fala que não me ama mais e larga não Lão de CD Já tá gestão Paradinha, reservadinha AR de CD, Julinho A Short de CD Vai DC wcześniej do 70 Mas divulgação, mutations e o que? Baca no gal do larinho Pão pous Diogo de CDs Vamos lá, o Black CD Comper viganista Galvinha do City, paredão do Galinha, bora Martins Certo da Gato Preta Abração Porto A voz de qualidade Patrick Moral Marcelo, pão, pão, pão Ronaldo Nobre, bora com as baterias Eu tava em casa Pensando em você O som da balada que você ouviu Era só na TV Acredito que eu mudei Baby, por você mudei Então não vi as que trabalha cachorra Você tá muito emocionada dizendo que eu voei Que? Eu tava no seu carinho Porque tava dormindo Vai me dando mais, eu fiz o que acredito Eu tenho 4, 4, 4 Eu tenho vídeo Eu tenho 4, 4, 4 Eu tenho vídeo Eu tava na batarina Eu tô aqui pra dormir Vai me dando mais, eu fiz o que acredito Eu tenho 4, 4, 4 Eu tenho 4, 4 Eu tenho 4, 4 Eu tenho vídeo Eu tava em casa, pensando em você O som da balada que você ouviu era só na TV Acredito que eu mudei, bebi por você e mudei Então não me ache que eu tava na cachorra Você também tá uma sombra dizendo que eu voei Oh, 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 oh Tola e vai Vai me dando mais de um piso pra que eu vim Eu tenho pasa, eu tenho viz Eu tenho pasa, eu tenho lida Eu varia o meu barato a rira Eu fiquei ta me dormindo Vai me dando mais de um piso pra que eu vim Eu tenho pasa, eu tenho viz Eu tenho, eu tenho, eu tenho viz Eu tenho viz O inúmero do livro Ué, sou importante Odicentral, petismo Alisson, chefe, limonheiro Um brilho, outro feio verde E não ao meio da nave, não ao meio da Ah Ah, ah, ah Andeson, ponto Oh, rei, graça Papi, que moral Pro Luma ser do topo Portal do nobre Vou botar na treta novinha, pega a visão É tipo da zonia, vou chegar boladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o Waddlewell Vou botar na treta novinha, pega a visão É tipo da zonia, vou chegar boladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o Waddlewell O Waddlewell, o Waddlewell, o Waddlewell Primeiro tu é bola, depois se dá no peão O Waddlewell, o Waddlewell, o Waddlewell Primeiro tu é bola, depois se dá no peão Jone, o Mix, cachorrão Carlos, que aqui, boa história Joguei meu iPhone de Waddlewell Tony, Sony, trairigão, figarista Celta, drink do Tony E disse, vou botar na treta novinha Pai, me avisa Que tu tá zonia, vou chegar boladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o Waddlewell, o Waddlewell, o Waddlewell E tu tá zonia, vou chegar boladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o Waddlewell, o Waddlewell, o Waddlewell, o Waddlewell Primeiro tu é bola, depois se dá no peão Waddlewell, o Waddlewell, o Waddlewell Primeiro tu é bola, depois se dá no peão Waddlewell, o Waddlewell, o Waddlewell Primeiro tu é bola, depois se dá no peão Waddlewell, o Waddlewell, o Waddlewell Primeiro tu é bola, depois se dá no peão Carreta de ouro de São Paulo, Leonildo de Valferraz, fia de pancadão E quando o sol raiar, vem a me encontrar A barra começou e não tem hora pra parar O pó rosão chegou, foi pó de vir pra cá Mas bota a linha na fogueira e chama a capa pra dançar Aumenta o claretão e joga o rabetão Quando toca esse swing, elas essa até o show Palvinha, sapadinha, tá perdendo a linha Vem quando é só pra toque a parra todo dia Que é um arraim, sapadinha, tá perdendo a linha Guardando o claretão do Claret do Coloral Ô, Dom Larim, tinha que cê ter esparado pra é que cê vê Tá bebê garista, quer o vento, cê vê E eu disse, quando o sol raiar, vem a me encontrar A parra começou e não, o porrozão chegou E pode vir pra cá, mas bota lenha na fogueta e chama a canada Menta o paredão e joga o rabetão Quando toca esse swing, elas descem até o show Novinha, sapatinha, tá perdendo a linha Aí vem quando é suporto que é parra todo dia Então leio aí Toca no paredão, JM, Bola James, piote e pancadão Paredão, estrela, paredinho magnata, golpe clandestino Se liga, tô balançado, som ligado da morena E é no forró e ela rouba a cena É começando sem ter hora pra parar Toca a sapona que a morena quer dançar No balançado, no balançado É no forró e ela rouba a cena É começando sem ter hora pra parar Toca a sapona que a morena quer dançar E toca... E toca aí E toca aí Vai! Toca a sapona que a morena quer dançar Se liga E toca, e toca, e toca aí Toca a sapona que a morena quer dançar E toca, toca, toca Toca aí Toca a sapona que a morena quer dançar E toca, e toca a sapona que a morena quer descer Vá! Paredão, estrela! Que eu já faço sempre os sonhos eventos SW4 Pancadão, sua sorte em ponto pertinho que vai rogar Amigo, o balançado, som ligado da morena E ela forró, e ela rouba a cena É começando sem ter hora pra parar Tá caçopona que a morena quer dançar O balançado, som ligado da E ela forró, e ela rouba a cena É começando sem ter hora pra parar Tá caçopona que a morena quer dançar E toca aí, e toca aí Tá caçopona que a morena quer Todo mundo, todo mundo se balança Joneio, meus cachorrões E toca, e toca, e toca Tá caçopona que a morena quer dançar E toca aí, e toca aí Tá caçopona que a morena quer dançar Rafael Renan Declarei Roderlão, vendei computadores Suílio, outro livro Tinei, vai com pênis e marisco A Gerarra e Pequim Além, morte da piscina show Arnaldo Prato e Pleno Prata Sugatão Prata O rei do alumínio Arnaldo Paulista Anderson Porto A voz qualidade A área de uma grata Golpe bigarista Sou cachaceiro, vagaceiro Não tô nem aí pra nada Vou porro pra balada E deixo pra quebrar Saiu de noite, só volto De manhãzinha Essa mulher briga comigo De novo Volto pro bar Sou cachaceiro, vagaceiro Tô nem aí pra nada Vou porro pra balada E deixo pra quebrar Saiu de noite, só volto De manhãzinha Essa mulher briga comigo Mas de novo volto pro bar E a semana inteira Eu não faço nada E a mulher fica pegando no meu pé Diz Diz que eu não presto Que eu não sou um bom marido Que eu só saio com os amigos Pra barriar Agora eu tô fazendo tudo diferente Travendo todas e lutando pra descer Já que eu não presto Vou mostrar como é que faz Vou gastar o meu dinheiro Só saio quando amanhecer Sou cachaceiro, bonequeiro Não tô nem aí pra nada Vou pro porro pra balada E deixo pra quebrar Eita, saiu de noite Só volto De manhãzinha Essa mulher briga comigo Mas de novo volto pro bar Alta, logo no Santareiro, Pará Bora, pingue, Batera Bora, Lucas Sali, MD, Clus E o Breno, Tala, Visco Pipa Roberto, estourado Sou cachaceiro, bonequeiro Não tô nem aí pra nada Vou porro pra balada E deixo pra quebrar Saio de noite Só volto de manhãzinha Essa mulher briga comigo De novo volto pro bar A chaceiro, bonequeiro Não tô nem aí pra nada Vou porro pra balada E deixo pra quebrar Saio de noite Só volto de manhãzinha E a mulher briga comigo Mas de novo volto pro bar E a semana inteira E eu não faço nada E a mulher fica pegando no meu pé Pra dizer o nome De que eu não sou um bom marido Só saio com os amigos Pra barriar E agora eu tô fazendo tudo diferente Bebendo todas e botando pra descer Já que eu não presto Vou mostrar como é que faz Vou gastar o meu dinheiro Só saio quando amanhecesse Os paixaceiro, bonequeiro Não tô nem aí pra nada Pro forro pra balada E deixo pra quebrar Saio de noite Só volto de manhãzinha Essa mulher briga comigo Mais uma do que não O compositor das multidões Pega fogo O Edson Importes O Edson Central Betis O Edson Cháfile Moeiro O Guilherme do Peijão Verde Já me pagou Eu não me dou a me calmeira Emmanuel Sousa O Homem Estorando J.M.I.Fone Para o chamele Dona e sonde Trairique E eu disse Se houver raparigueiro Houver raparigueiro Só anda de carrão E os rossos cheio de dinheiro Houver raparigueiro Houver raparigueiro Só anda de carrão E os rossos cheio de Quando ele chega no farró A mulherada encosta Só gostosa Só mulher bonita Só mulher bonita O velhé Namorador E tá cheio de rapariga É rico e tem dinheiro Só faz o que ele quer Na pazenda dele Tá cheio de mulher É rico e tem dinheiro Faz o que ele quer Na pazenda dele Tá cheio de mulher Houver raparigueiro Houver raparigueiro Só anda de Houver raparigueiro Houver raparigueiro Houver raparigueiro Só anda de carrão E os rossos cheio de Houver raparigueiro Houver raparigueiro Só anda de Beita Houver se para o forró Houver raparigueiro Só anda de carrão E os rossos cheio de dinheiro Houver raparigueiro Sucesso Bota bola em ar Cacho Canção Linha com Mix Tiago Fiode Caminhão Tenebroso Carreco de Osso Paulo E eu disse Houver raparigueiro O velho é raparigueiro, só anda de carrão e os bolsos cheios de dinheiro Quando ele chega no forró, a mulher não encosta Só gostosa e só mulher bonita O velho é namorador, está cheio de rapariga Rico tem dinheiro, mas faz o que ele quer A fazenda dele está cheio de mulher Rico tem dinheiro, mas faz o que ele quer A fazenda dele está cheio de mulher O velho é raparigueiro, o velho é raparigueiro Só anda de todo mundo, todo mundo dança O velho é raparigueiro, o velho é raparigueiro Só anda de carrão e os bolsos O velho é raparigueiro, o velho é raparigueiro Só anda de carrão e os bolsos cheios de dinheiro Tome gasto assim, puxa a luta e fala, puxa a luta Júnior Mix chega, se balança Lourinho do outro peça O golfe vem clarista Caminhão do CD Baridão do Galinha Black CD Equipe Xinha, ação Maracasa, bateria Batila CD Ação personalizada do Lelo Matzup Felipe Streka, masculino é show Bade sem noção O Celta é gato do PSW Sucesso até o suporte Composição Lomão e Alto Sucesso Não quero mais falar do seu nome Não ligue mais pro meu telefone Saudade pode até matar Mas você não vai me maltratar Eu sei que a gente foi feliz Mas é como o ditado diz Quem não cuida do seu amor Vem outro e rouba o seu calor Olha mesmo na diferença a gente ainda tem sentimento Você é incentivo até dos meus maiores contratempos Eita Se a gente se encontrar Não tem jeito É recaída Nossa contradição Você lascou Foi com a minha vida Porra Porra Que porra Que nada De voltar A fila anda e eu me dê alô Olha porra Que porra Esse falso amor O seu lugar O caô Eu disse que porra Que nada De voltar Com a fila anda e eu me dê alô Eita Eita Lava Porra Esse falso amor O seu lugar O traúculo Eu tô de boa Mas eu quero amar Patrick Morão Ronaldo Nobre Bruno Macedo Pão, pão, pão Fio de Pancadão Pão, pão, pão Mesmo na diferença A gente ainda Tem sentimento Você é o incentivo até dos meus maiores contratempos Eita Se a gente se encontrar Não tem jeito É recaída Essa contradição Você lascou Foi com a minha vida Que porra Que nada De voltar E a fila anda e eu me dê alô Olha porra Se liga só Laiva porra Desse falso amor Meu coração a outra ocultou Se liga só Que porra Que porra Que nada De voltar A fila anda e eu me dê valor Leva porra Esse falso amor Meu coração a outra ocultou Eu tô de boa Mas não quero amar Carreta de ouro Carreta de ouro de São Paulo Romário do Paredão Rosané de Samba Ajezou Que São Paulo Chorou Jaimé Lima Rambazala Caminhão Terebroso Gardel do Teco Do Braz Espetiu do Leandro Longo Parandão Estrela Parandão Magnata Preparo o lençol e o travesseiro Que o jogo virou Tomou do Flex A dor de cabeça apenas começou E não adianta chorar E não adianta chorar Eu não vou te perdoar A que se faz A que se paga Se prepara que lá vem lavada Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver a volta por cima O troco vai ser na cama Com sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver a volta por cima O troco vai ser na cama Com sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua E não adianta chorar Que eu não vou te perdoar E a que se faz A que se paga Se prepara que lá vem lavada Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver a volta por cima O troco vai ser na cama Com sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver a volta por cima O troco vai ser na cama Com sua melhor amiga Com sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver a volta por cima Pra não ver a volta por cima O troco vai ser na cama Com sua melhor amiga Mas é pra não ver a volta por cima Com sua melhor amiga Com sua melhor amiga Com sua melhor amiga